Boas pessoal! Começando aqui mais um vídeo de demonstração do jogo que estou fazendo. Já tem um tempo, vocês já acompanharam aí algum lugar aqui no vídeo aí, né, deixa eu tirar essa tela aqui, mas vocês já participaram aí, já perceberam, já acompanharam na verdade esse desenvolvimento que nós estamos fazendo, né, então acho que já é conhecido, né, o jogo Cara Velhos, não só o Cara Velhos, mas tem nascido também, um Engine, vamos dizer assim, a parte de C++, eu fiz uma biblioteca chama Sunlight Engine, Sunlight Library, e ela já tem várias features, né, tem a parte lá para você lidar com mapas TMX, né, Tiled, né, dá para você lidar com sprites e uma série de outras coisas também, primitivas, tudo está sendo desenvolvido, então são várias camadas de software que nós vamos criando lá, né, tem uma camada mais básica de aplicações, de bibliotecas, que vão ser em C++, mais, depois tem o jogo em si mesmo, que é uma camada ali, que está usando essa biblioteca, e esse jogo, ele começou, e acho que esse é o grande diferencial desse vídeo aqui, esse jogo, ele começou como sendo um jogo para ser feito em C++, e vai ser feito em C++ mesmo, entretanto, no vídeo anterior, vocês já viram que eu coloquei uma capacidade de script nesse jogo, né, e eu coloquei um scripting engine pré-processado, tá, a ideia desse script, pelo menos inicial ali, não é algo que vai ser scriptável durante o jogo, que ele vai interagir com o script durante o jogo, não, ele é um script que ele é executado na entrada do jogo, então você tem lá o script engine, e você dá várias diretrizes para ele, faça isso, faça isso, faça isso, então, espere tanto tempo, então ele vai seguir aquele script, é uma partitura, é como se fosse uma partitura de música, ele vai seguindo aquilo lá no tempo certo, fazendo as ações certas e tudo mais, que é como esses jogos que eu, esse jogo que eu segui aqui, a ideia desse jogo era exatamente, ser um jogo no estilo dos clássicos Star Force, A Last, e vários outros shooting ups da década de 80, 90, e até hoje, Nier, né, então, eles são muito, na época não existia processamento grande, então, os desenvolvedores, eles tinham que ser muito bons para fazer um jogo, conseguir fazer muita coisa, processar áudio, processar o script do próprio jogo e tudo mais, então, não dava para você mandar para um Lua, para alguma outra língua C Sharp, para qualquer linguagem externa, componente externo para processar aquilo, não existia processamento, assim, de sobra, então, tudo tinha que ser feito no jogo, o jogo, ele tinha que ser inteligente, o algoritmo do jogo tinha que ser inteligente o suficiente para aproveitar o processamento, então, tudo era pré-processado, o próprio, é, é, essa própria dinâmica do jogo, o próprio script do jogo era pré-processado, eu segui nessa linha para esse jogo, porque ele vai ficar mais simples de fazer, então, nós já vamos ter um game design já pré-processado, em cada estágio novo, ele vai fazer isso, nesse momento, mas pode ser que isso mude, eu estou falando, pode ser que isso mude, porque vocês vão ver durante o jogo, durante, é, esse vídeo, então, ele, ele é pré-processado hoje, vocês viram no último, nós achamos até um bug, né, no último vídeo, corrigimos ali, então, é sempre assim, faça tal coisa, faça tal coisa, faça tal coisa, espere tal coisa, faça um loop aqui, tantas vezes, eu não cheguei a colocar um for, mas eu posso colocar, ah, faça isso daqui dez vezes, pá, vamos ver se, eu acredito que nós vamos ter que colocar isso, né, e aí vai, por aí vai, mas, nesse primeiro momento, fizemos assim, e ele é bem dinâmico, vai, é, é, você, quando você começa, não só jogar o jogo, começa a olhar o jogo como um desenvolvedor de jogo, você percebe essas coisas, você percebe que o engine, às vezes, ele é linear, com algo pré-processado, porém, no meio do jogo, acontecem coisas que são, é, muito específicas daquela parte que, de como você está jogando, por exemplo, no Aleste tem uma, tem um, o Aleste 2, por exemplo, tem uma nave, um avião, que ele, ele é um sub-boss, vamos dizer assim, ele acontece no meio do jogo, a dinâmica do Aleste é sempre assim, inimigos, sub-boss, inimigos, boss, então, é sempre essa dinâmica, inimigos, sub-boss, às vezes, outro sub-boss, 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 e aí, inimigos de novo, e mais o boss central, é, geralmente assim, mas, nesse do segundo estágio do Aleste 2, ele tem assim, inimigos, um sub-boss aqui, que é uma nave, um avião gigante, que aparece até na tela inteira, e, esse avião, ele fica lá, até te destruir, ele fica ali, só que, quando isso acontece, é, 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 o fundo do jogo muda para azul, então, você não tem o tile do fundo, ele não está em cima de uma cidade, mas, ele começa numa cidade com prédios, mas, quando o sub-boss chega, ele está no mar, então, fica tudo azul, o fundo, com os tiles, pequenas, pequenas, é, 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 tiles, para mostrar que é o mar, por quê? Porque, devido à limitação de hardware mesmo, aquele, aquele chefe, ele não é, ele é um sprite, vamos dizer assim, não é por, ele é um, ele não é um sprite, de fato, ele é uma imagem, né, no MSX, ele tem uma, tem sprites, e tem limitação por sprites, por número de sprites na tela e tudo mais, aquele é muito, inimigo é muito grande para ser muitos sprites colados um no outro, né, e daria muito flicker e tudo mais, então, aquele, por uma limitação técnica, eles fizeram dessa forma, ficou perfeito, o jogo é lindo, só que, ele não sai do mar, enquanto você não destrói ele, então, ele só volta a entrar na cidade, o tile engine dele, só volta a mostrar a cidade, a cidade, o início da cidade, os prédios, de novo, quando você destrói, você sai do mar, então, por quê? Porque não daria para você colocar aquela imagem e mais o fundo, seria um trabalho muito grande de processamento para a máquina, então, ficou mais simples eles fazerem assim, dessa forma, então, é, por conta disso, é, eles escreveram um script engine que funciona, uma sequência que funciona muito bem, então, enquanto não destruiu aquele sub-boss, o tile do fundo não muda, fica azul ali, sempre rotacionando ali, matou ele, pô, volta a aparecer a cidade, então, você percebe que, eles colocaram uma lógica ali, por mais que é tudo pré-processado, eles colocam uma lógica ali no meio, e, olha, enquanto isso não acontecer, você está no sub-boss, enquanto isso não acontecer, não mude tal coisa, então, isso é uma coisa que, mesmo no pré-processado, dá para você fazer, né, mas é diferente de um script engine, onde ele está fazendo tudo, ele está executando uma lógica, ele tem if, ele tem toda uma lógica de linguagem ali dentro, que é o que acontece nos jogos atuais, tá, então, o nosso, ele é muito mais pré-processado do que, do que ser, é, assim, então, vamos lá, para ficar mais um pouco dinâmico, deixa eu mostrar aqui a tela, né, vocês já devem ter visto aqui, não sei se vocês já perceberam, uma das coisas aqui, que eu acabei de embutir no software, né, até mesmo para já começar a mudar alguma coisa, né, eu embuti aqui um engine de lua dentro do jogo, dentro do engine do jogo, né, eu tinha ali um script processing, vocês já tinham visto isso em algum lugar aqui, né, acho que está aqui até no Sunlight, eu mandei lá para dentro, aqui, ó, scripting, scripting processor, aqui, ó, né, e aqui tinha todos aqueles comandos, adiciona um comando, adiciona um parâmetro, adiciona um comando com parâmetro, e aí eu coloquei tudo que esse script processor pode fazer, né, eu posso colocar while, provavelmente eu vou colocar, mas o que eu tenho hoje são a loop, endloop, label, goto, eu tenho goto, né, e falta um while for, talvez alguma coisa eu vá fazer isso aqui, mas o que eu fiz aqui, esse script engine, eu já tinha mostrado para vocês, que era um código em C, que eu colocava lá na inicialização do estágio, e ele saía colocando tudo que tinha que acontecer, agora, basicamente, o que eu fiz, além de colocar, eu fiz várias outras modificações, o jogo ele já está mais dinâmico, ele tem inimigos, estão todos processados ainda dentro do software, que é em C e C++, só que eu coloquei um script engine aqui em Lua, que ele duplica, eu fiz uma integração, na verdade, eu fiz a script processor, o engine do Lua, de ser um wrapper para ter funções wrappers em Lua, para essas funções, todas essas funções do script processor, porque eu fiz isso, porque para eu mudar uma sequência hoje, desse meu jogo, eu teria que mudar no código, recompilar e rodar de novo, e aí fazer isso, agora eu já estou chegando em uma fase mais, que eu vou começar a trabalhar mais com game design, lógico, tem muito código para fazer, mas eu vou começar agora a focar, pelo menos nesse primeiro estágio, a parte de game design, à medida que eu vou desenvolvendo outros inimigos, agora eu estou trabalhando basicamente em movimentação de inimigos, sprites na tela, vou fazer boss e sub-boss também, mas eu preciso também ter uma técnica, uma forma de criar isso de uma forma dinâmica, que eu posso trabalhar o design desse jogo, e mudando só os scripts, por fora, sem ter que recompilar nada, e aí eu vou adequando, beleza, essa sequência ficou boa, o sub-boss tem que estar aqui nesse tempo, tem que estar aqui, e aí por aí vai, então eu embuti aqui um Lua Engine, e por isso que eu estou falando, que isso daqui vai começar, quando a gente começa um jogo, o intuito aqui foi simplesmente criar um jogo, depois eu criei a biblioteca Sunlight, então ela já vai ser até um subproduto, ela vai ser um projeto à parte, ela é um projeto à parte, ela está aqui hoje, ela está aqui no meu GitHub, no meu GitHub não, no meu Git local, olha aqui, tudo isso daqui é relativo ao jogo, tem a Sunlight está aqui, ela começou o primeiro commit, foi em 17 de junho de 2021, depois foi subindo, 21, 21, 21, 21, tem bastante, 22 também, tem muita coisa que eu fiz em 22, todos os meses eu trabalhei, 23 também trabalhei vários meses, sempre final de dia, eu pegava para fazer algo, então, aqui ó, geralmente é madrugada, eu trabalho mais de madrugada nesse aqui, de vez em quando eu não trabalhava de madrugada, porque às vezes eu estava trabalhando para empresa, de madrugada, mas a maioria das vezes eu trabalhava de madrugada, que é melhor, a produtividade do desenvolvedor, quem é desenvolvedor raiz pelo menos, não sei se as novas gerações gostam, mas eu, a madrugada é o que rende, beleza, até mesmo porque dá um tempo de você sair da empresa, trabalhar, descansar um pouco, faz uma ginástica, musculação, quem faz alguma coisa, e aí você entra no seu jogo já relaxado, você entra no seu projeto relaxado, então, esse aqui é o meu git, até mesmo meu git local, pode ser que eu acredito que vai acontecer, eu não sei se eu vou fazer crowdfunding, eu não sei o que eu vou fazer, eu nunca trabalho com crowdfunding, eu nunca pego dinheiro, nem nada, mas talvez dependendo do tamanho do projeto, seja algo que vale a pena fazer algo mais, para criar uma comunidade, para criar uma comunidade e manter essa comunidade, eu pretendo fazer algo mais profissa, mais profissional, de manter, traduzir, fazer documentação, e manter traduções boas, e aí vai ter que contratar gente, sei lá, vai ter que pagar para a gente fazer isso, então isso tem custo, agora ainda não, mas eu estou pensando em fazer algo mais assim, até a comunidade se tornar algo forte, eu já tive projetos open source, são poucos que entram engajados, eu sei que geralmente não funciona, só quando é algo muito grande, ou muito organizado, então talvez eu vá fazer uma organização nesse sentido, mas nesse momento aqui, talvez eu faça o Sunlight virar, a primeira que vai sair aqui desse projeto, e virar um projeto a parte, é a Sunlight, que é a parte C++ desse engine, a biblioteca C++, que trata com sprites, uma série de outras coisas ali, voltando aqui, nós implementamos aqui o script processor, e já começamos a colocar um Lua Engine, integrando com esse script processor, e aí eu vou mostrar para vocês aqui na prática, o que que é, isso, ele vai ficar aqui na script, ó, primeiro estágio, ponto Lua, ó, esse daqui é o script, o que antes nós fazíamos, acho que vocês viram no vídeo anterior ali, que ficava no começo do código em C++, ó, faça isso, faça isso, faça isso, e pré-processava isso no início da, na inicialização da aplicação, hoje é um script Lua, porque eu já implementei, já integrei esse Lua Engine aqui, deixa eu voltar aqui, esse Lua Engine ponto H aqui, ó, que ele gera um Lua Engine aqui, ó, ele está criando comandos que, aqueles mesmos comandos do script, é, processinho aqui, do script processing, é, é, ele está, é, duplicando aqui no Lua, então, você tem os mesmos comandos, que nós fazíamos em C++, agora no script Lua, então, só precisa mudar esse script, e fazer para cada estágio, ó, primeiro estágio, tal, vai fazer isso, ó, espere dois segundos, é, mova, tais, esse tipo daqui de sprites, para a tela, espere até a fila de sprites, ficar vazia, ou seja, o que é, a fila de sprites ficar vazia, até eu destruir tudo, do que está na tela, então, ele vai mandar alguns, alguns inimigos, e enquanto, não, eles estiverem na tela, destruindo, ou fazendo a movimentação deles ali, eu espero, até mandar os próximos, e aí eu, é, é um teste, tá, a dinâmica pode ser, a dinâmica final dos estágios, vão ser muito diferentes disso, mas, ó, olha aqui, já ficou no script, scriptável, totalmente em Lua, isso já me deu uma ideia, de que, o game para cara velhos, ele, nesse momento, ele está escrito em C, C++, só que eu já comecei a moldar o software, de tal forma, isso eu não tinha essa ideia, porque eu nunca tinha feito o jogo, eu tinha feito jogos simples, mas nada algo grandioso assim, que virar engine, virar alguma coisa assim, né, é, eu comecei a pensar no seguinte, cara, eu posso desacoplar, toda a lógica, de C e C++, que hoje, os sprites, são feitos em C++, as movimentações aqui, do sprite, aqui, ó, essa classe aqui, em C++, ela implementa, toda a movimentação, desde tiros, até os sprites, que, estão rolando na tela, até os tiros da própria nave, cara velhos, aqui as naves que entram na tela, cilindro, nômade, eu coloquei os nomes nas naves aqui, que é um mix de, de algum, de nomes comuns, com nomes de naves de Star Trek, nômade aqui, ó, por exemplo, é uma nave, então, tem várias outras aqui, a enemy, bullet, e aí vai, aqui tem o processamento delas, ó, tem até aqui, a brazen run, algoritmo, chute inicialização, ou seja, ó, tem todas, tem todas técnicas aqui, tá tudo aqui, tudo aqui, toda uma movimentação, essa funçãozinha, movimenta o cilindro, essa daqui, movimenta a nave nômade, essa daqui, as balas, que é a que segue a sua nave, então, tem toda uma lógica aqui, ó, cilindro, o tiro da cara velhos, é simples, é só, é só, é, decrementar aqui mesmo, olha aqui, ó, os sprites em geral, aqueles sprites que ficam fazendo senoide, tudo mais na tela, vocês vão ver aí, vocês já viram, acho que num vídeo anterior, talvez, não sei se viram, não sei se já tinha essa movimentação implementada, tá aqui, né, todos os tipos de movimentação estão aqui, tudo, todos os sprites, moving, processing, são esse, é esse módulo aqui, em C++, só que, agora começou a tomar uma outra dinâmica, por quê? Porque eu vou começar a separar, a lógica, é, do jogo, eu, talvez eu já pense, como eu já implementei o script Lua, aqui, já embutiu Lua, eu vou começar a dar características, para o Lua, né, eu vou começar a trazer poder, para fazer integrações, entre, o engine, entre o core engine, do jogo, e Lua, ou seja, se eu quiser movimentar sprites, eu posso fazer isso em Lua, então, o que que acontece, eu vou começar, eu vou colocar um entry point, de execução do jogo, sendo uma aplicação em Lua, um main no Lua, alguma coisa assim, chama aquilo lá, e a partir dali, ele começa a criar sprites, começa a fazer, é um engine mesmo, eu separo toda a lógica, que aí, essa lógica de movimentação de sprites, vai tudo para o Lua, então, o que que eu faço, o que seria o jogo, cara velho, ele passa a ser um engine, né, de jogos, tipo, é o Love, não sei se vocês conhecem, um engine Love, que chama, é um engine, que é escrito, é, em C, e tem wrappers em Lua, também, ele é, você programa em Lua, porém, ele é escrito em C, ou C++, e aí, eles fazem esse wrapper, todas as funções do jogo, tipo, cria, desenha um sprite na tela, faça tal coisa, faça tal coisa, desenha um texto, aqui na tela, cria uma janela, faça alguma coisa assim, é escrito em Lua, o, é um game engine, que você escreve em Lua, e ele interage com, o motor escrito em C, e C++, eu vou duplicar, vou fazer o meu Love, mas por que não usar o Love, porque eu não quero, eu, eu quero, eu quero fazer esse engine, eu quero fazer um, entender como funciona isso, se fosse para fazer um, 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 um jogo em Love, ou alguma outra coisa, eu faria em Unreal, ou alguma outra coisa, assim, ou Godot, algum outro engine, mas o fato é que a gente está destrinchando, esse universo dos jogos, criando um jogo, ao mesmo tempo que a gente está aprendendo um monte de coisa, então eu vou fazer um engine, no final da história, eu devo tirar toda essa lógica de jogo, daqui, desse projeto, e o cara velho em si, passa a ser um engine, e aí sim, eu vou fazer tudo em Lua, vou passar todas as funcionalidades, olha, tudo que foi feito aqui nesse sprite processing, por exemplo, vai ser escrito em Lua, e aí eu posso fazer futuros jogos em Lua, usando mesmo esse engine, e o cara velho, o cara velho passa a ser o engine, e não mais o jogo, lógico, eu vou mudar o nome desse engine, para não ficar, para não confundir, o nome do jogo ainda vai ser cara velho, e vai ser lançado como cara velho, talvez eu mude o engine para esse cara velho, faça um logo de um cara velho, e como eu vou escrever isso, e como que é em inglês, eu nem sei como que é isso aí, mas o fato é que, está começando a desenhar essa forma, então tem um layer a mais, que a gente vai começar a separar aqui, a gente tira a lógica, que é feita em CC++, o jogo passa a não ser mais, ser feito em CC++, ele passa a ser feito em Lua, porque eu já embuti o engine de Lua, e isso abriu todas as possibilidades, abriu várias possibilidades, e agora eu vou começar a passar toda a dinâmica, criação de sprites, criação de mapas, tudo em Lua, para a gente conseguir fazer isso em Lua, então durante os meses, ao mesmo tempo que eu começo, ainda vai ser, vai estar meio misturado assim, eu vou escrever esse estágio, pelo menos o primeiro estágio, eu vou escrever em CC++, para validar o conceito, para validar o jogo, e aí depois que eu lançar o primeiro estágio, eu devo entrar em um hiato de alguns meses, só reformulando isso, para separar o que é jogo, e mandar para Lua, e assim eu crio uma camada independente aqui, que passa a ser o escaravelho, passa a ser o jogo, passa a ser o engine, e o jogo passa a ser escrito em Lua, 100%, então essa é uma primeira dinâmica aqui, que já deu para perceber, para onde que está caminhando, está vendo? a gente vai desenvolvendo a ideia, e vão surgindo as coisas, e fala, cara, por que não fazer um engine? Sempre começa assim, os projetos começam a ficar complexos, eles começam pequenininhos, e eles vão movendo, acho que é o próprio, Unreal, qual que é o outro ali? Unity, acho que o próprio Unity, ele começou assim, ele era mais uma biblioteca, para fazer jogos, para um tipo de jogo, e depois de um tempo, ele começou, parece que mudar, e aí ele virou um engine, mesmo, e aí embutiram C Sharp, programarem, parece que programam, parece não, programam em C Sharp, e aí vai, está dando esses erros aqui, mas não é não, está tudo certo, aqui no Mac, ele fala que não achou, esses includes, mas achou, tanto aquele build, em outras, em outras, no Linux, e no Windows, às vezes dá uma falha, em outro, em outro include, mas esses aqui funcionam, é coisas aí, do Visual Studio Code, eu acho, então, nada mais, nada menos, agora vamos começar, vamos mostrar aqui, como que ficou, essa integração aqui, vou até mostrar aqui, para vocês, ele pede para, o Mac é sempre assim, não sei porquê, ele pede para, digitar, a senha, só para debugar, pelo menos o primeiro debug, e aqui está, o cara velho, alguns jogos, aqui, alguns inimigos, na verdade, opa, é movimentação, deixa eu tirar aqui da tela, aqui, vou botar ele aqui, mais fácil, deixa eu voltar lá, peraí, vamos lá de novo, toda a movimentação, toda movimentação de inimigos, que eu tenho, está aqui, os scripts, em lua, o primeiro estágio, por exemplo, não está ainda tão, não está, não é assim, que vai começar o jogo, ele vai com a dinâmica, vai começar com outros inimigos, mais simples, aqui, a medida que eu estou desenvolvendo, eu estou colocando, sendo o primeiro, até mesmo para poder testar, é sempre o primeiro, que eu estou desenvolvendo, que aparece na tela, é o último que eu desenvolvi, então, aqui, opa, então, tem, aqui, tem movimentações, e movimentações, está vendo, eu estou criando, toda a dinâmica aqui, esse inimigo, é mais difícil de destruir, ele precisa de mais tiros, ele tem um hit count, diferente, cada inimigo, tem um hit count, diferente, uns que são mais simples, você só dá um tiro, dependendo do caso, esse aqui, por exemplo, é simples, ele dá só um tiro, eles são fraquinhos, tem alguns que são mais, resilientes, aqueles que giram, assim, na tela, eles precisam de cinco tiros, cada sprite, para poder, ele destruir, então, tem toda uma dinâmica, que está sendo criada, e tudo mais, olha lá, está vendo, ó, aqui, opa, opa, tem alguns que atiram, só assim, para cá, tem outros que atiram em você, e segue o tiro, o tiro te segue, vou criar outras dinâmicas de tiro, lasers, e outras coisas, dependendo do inimigo, então, tem muita coisa ainda, para fazer, eu estou criando, eu estou desenhando, fazendo um game design, aqui no caderninho, e desenhando, quais são as sequências, que eu quero, como que os inimigos, tem que se movimentar, qual que é a dinâmica, de movimentação deles, e aí, eu implemento, para cada um, eu olho, faço uns dois, ou três tipos, de movimentação, implemento, isso está tudo em C++, eu gostaria, agora que eu implementei Lua, eu gostaria, que eles fossem, tudo feito em Lua, e aí, isso daí, naturalmente, vai fazer com que, esse jogo, não seja mais um jogo, e sim um game engine, como Love, por exemplo, que é feito em Lua, você programa em Lua, mas ele é feito em C++, eu acho, aqui nós vamos seguir, na mesma linha, então, eu estou agora, escrevendo, quais são, vou começar a separar, ao mesmo tempo, que eu desenvolvo o jogo, eu vou criar, uma outra branch aqui, e começar a separar, a funcionalidades, tudo que vira, específico de game engine, e aí, eu começo a migrar, esse jogo, a lógica de jogo, para a lógica, do que vai no Lua, e separar, o que é game engine, do que é jogo, de fato, então, está começando, a tomar uma forma, diferente, um pouquinho, da que a gente criou, diferente, da que a gente pensou, inicialmente, que era fazer um jogo, a ideia inicial, era fazer um jogo, pô, beleza, a primeira coisa, criar bibliotecas, básicas, para manipular o que, sprites, fundo, todo esse renderer, aqui, que a gente chama, aqui, então, você cria esse renderer, você tem esse renderer, cria o renderer, mostra na tela, você pode movimentar ele, que é o que está acontecendo aqui, ele está fazendo scroll, então, toda a dinâmica, que tem nele, está implementado, e depois, você faz os sprites, pô, beleza, quais são as capacidades, do sprite, o sprite, ele pode ter, múltiplas sequências, então, você pode animar, o sprite, então, que é o que acontece, com essas navinhas, cada navinha, ela tem uma animação, por quê? Porque, ela, ela sabe lidar, com sequências, dentro do sprite, tudo isso, é a sunlight, que está fazendo, então, tem uma camada, de C++, aqui, que a gente chamou, de biblioteca sunlight, para manipular tudo isso, agora, começa a ter, o próprio, cara velhos, aqui, passa a ser uma engine, que a gente vai, separar a lógica, do jogo, com a lógica, de, do engine, de fato, então, nós vamos, fazer essa cola, entre, o script, né, o script engine, que aqui, no caso, vai ser o lua, e, as chamadas, da sunlight, por exemplo, lá, cria um sprite, pô, beleza, vamos ter que fazer, isso em lua, então, quando o lua, chamar, create sprite, passar os parâmetros, tudo mais, ele vai, chamar lá, na, na sunlight, e criar o sprite, na tela, vai, para receber as coordenadas, e tudo mais, a movimentação, mexer com, keyboard, ou, touch, ou, qualquer outra coisa, pô, beleza, vai ter uma chamada, no, no lua, e isso, vai ser traduzido, para, para uma chamada, na sunlight, de alguma forma, né, então, de fato mesmo, começa agora, a ter essa dinâmica, começamos a montar isso, e a dinâmica do jogo, ah, entrou no jogo, pô, chama uma função main, aí, chama uma função main, de start, da aplicação, ou, aquelas famosas, chamadas loop, né, que, start, tem o init, tipo, o programa em arduino, né, arduino, começa assim, init e loop, e end, né, são três chamadas, init, o loop, e o end, init é na inicialização, loop é, quando é, é, onde vai começar, a sua aplicação, começar a rodar mesmo, entra naquele loop ali, e o end, é quando, finalizou, né, então, provavelmente, a gente vai seguir, uma dinâmica parecida, com isso aí, acredito que o, 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 também seja assim, né, uma técnica meio arduino, assim, de ciclo de vida, de aplicação, parecido com arduino, né, uma aplicação arduino, por exemplo, é algo assim, então, chegamos aqui, aí, nessa parte aqui do, do jogo, né, tem muito já, inimigo, que que nós vamos ter que fazer, quais são os próximos passos, agora, que eu vou fazer, é, vamos começar agora, escrever, é, dar suporte a, controle, mexer com controle, por enquanto, eu vou deixar no teclado mesmo, serve só o teclado, mas joystick tem que colocar, é, música agora, som, música e sons, né, por enquanto aqui, eu ainda vou focar muito em inimigos, né, colocar mais inimigos, tem alguns designs de inimigos, de movimentação de inimigos, de boss, sub boss, que eu vou colocar, falta ainda isso, então, é, vamos fazer, a medida que isso daí vai avançando, eu já posso começar em paralelo, a pensar em som e música, né, então, eu já vou começar a pensar em adicionar música aqui, e sons e tiros, em ter explosões e tudo mais, vamos ver como isso vai fazer, e aí, a partir daqui, como agora isso vai ter uma ideia de ser um engine, eu vou ter que já, já posso começar a pensar em isso, e escrever em lua mesmo, como eu vou fazer essa dinâmica, não sei, né, como a gente pode fazer essa dinâmica de, é, de explosões, de fazer isso em lua, ainda é uma incógnita, mas, pode ser feito, né, vamos pensar nisso agora, focando sempre agora, para que o jogo seja engine, então, tudo que eu vou fazer agora, vai dar mais trabalho, mas eu vou fazer visando engine, então, cada vez menos, eu vou escrever código em c++, de lógica de jogo nele, né, eu vou tentar mandar isso o máximo para o lua, e no final, eu vou remover tudo que eu já fiz, todas as movimentações, esses sprites, todos esses inimigos que vocês estão vendo aí, esses satélites aqui, e os iniciais que eu já fiz, tudo vai virar código em lua, né, e fica bem separadinho, a camada de engine, camada de bibliotecas básicas, camada de engine, camada de aplicação, final, que é o jogo, então, isso muda, né, mas, nesse primeiro momento aqui, eu quero terminar esse primeiro estágio, focando, é, em que o primeiro estágio esteja pronto, se eu for pensar em fazer isso agora, esse primeiro estágio só sai daqui a cinco anos, e não, ele já está bem encaminhado, acho que alguns meses, eu consigo ter um primeiro estágio pronto, lançado, né, e aí eu lanço para beta, e aí eu vou, em paralelo, já começo a organizar, a separar os projetos, o Sunlight, eu já posso até mandar para o GitHub, aí é uma outra história, digam aí nos comentários, aí, é, em alguma forma, em alguma rede nossa, que a gente vai postar, esse vídeo, o que vocês acham aí, de, disso virar, subproduto, né, o próprio Sunlight, que é uma biblioteca em C++, que está tratando, tudo que você está vendo na tela aqui, a gente vai transformar ele, em, projeto no GitHub, mas aí eu vou querer sponsor, tá, eu já, fiz muito projeto, eu já, eu já trabalhei no Flight Gear, no projeto do Flight Gear, né, porque a gente precisava, de fato, na época, é, precisava mexer no simulador, de voo lá, e isso, para a gente, foi comensurável, porque, para fazer um simulador daquele, ia custar muito, então, eu terminei contribuindo, com coisas que a gente precisava, se colocar no Flight Gear lá, coloquei, tá lá, tem meu, tem até meu nome lá no Flight Gear, com contribuições na época que eu fiz, e, foi gratuito, beleza, então, com essa necessidade, o seu trabalho já é, tem uma troca, né, eu dei um pedaço de código, alguns pedaços de código, de features, para eles, e, ganhei, de certa forma, o resto que eles já tinham feito, no entorno, e eu não precisei desenvolver tudo aquilo, para embutir no projeto, na época que nós estávamos envolvidos, então, é uma troca, mas, há muita, eu já tive outros projetos, que eu era um mantenedor, 100%, né, fiz um comunicador instantâneo, em Java, no início dos anos 2000, chamava Planeta Messenger, e, várias pessoas, acho que na França, na Inglaterra, na Alemanha, em vários outros países, usaram no Canadá, tive contribuição de código, de canadenses, na época, mas era, acho que, tive pessoa da China, também, na época, ou da Coreia, não lembro mais, mas que estavam nos Estados Unidos, se fosse da China direto, não teria, mas era porque eles estudavam nos Estados Unidos, e contribuíram também, então, mas assim, é muito esporádico, muito, a energia fica, geralmente, a transpiração é com a gente, que é o mantenedor, então, pode esquecer isso, ah, pessoas contribuem, quando não contribuem nada, muito pouco contribui, são muito bem-vindos, quer contribuir e tudo mais, e ainda mais no Brasil, que não tem cultura de contribuir com muita coisa, não, brasileiro não tem, infelizmente, não temos, tem que mudar isso, no nível de, a gente usa muito, né, mas criar coisa, ah, isso daqui não vai ter benefício, por que, geralmente a pergunta, de 20 anos, quando eu comecei a fazer o Planeta Messenger lá, por que se já existe o Trillian, por que se já existe o Miranda, por que se já existe tal coisa, ninguém quer contribuir com nada, só quer colocar a pilha para não fazer, então, mas a gente faz, quem tem esse espírito de fazer, vai lá e faz, tá pouco se lixando com, que os outros vão falar, e faz mesmo, né, então, não importa, as pessoas sempre vão criticar, quem faz, faz, quem sabe fazer, faz, quem não sabe fazer, critica, então, é, é assim, então, já estou até esperando aqui, que também quando eu lançar, mas por que, não sei o que, geralmente, o estrangeiro abraça mais, que era o que aconteceu na Alemanha, Inglaterra, França, Síria, teve um monte de lugar, acho que era lá da Europa, tem um monte de lugar, que contribuiu na época, até usou o código, desse Planeta Messenger, eu vou botar o link aqui embaixo, na descrição, ainda existe até hoje, está lá no Search Forge, para fins históricos também, e muita gente contribuiu, né, mas só que a energia, quem faz, é o mantenedor, até se tornar uma comunidade, muito forte, atuante, é difícil, né, então, aqui, mesma coisa, eu já prevê, já tenho essa ideia, já tenho essa experiência, já sei que não vai ter contribuição imediata, quem quiser contribuir, quiser contribuir com um PIX, de um real, contribui, eu estou pensando em algo assim, né, não vou fazer, nunca pedi, na época eu não gostava disso, nem hoje gosto, mas, para o que eu estou pensando em fazer, vai ser algo de, vamos traduzir melhor, vamos fazer as páginas, para manter a estrutura de tradução, as páginas, alguma coisa assim, que vai precisar de energia, porque eu não gosto de fazer, poderia fazer, mas eu não gosto de fazer, então, talvez eu tenha que chamar alguém para fazer, e aí, se tiver contribuidor, pessoas que queiram contribuir, vale a pena também, esse é o preço, para quem não quer, falar, vou contribuir com tanto, vai dar um PIX, dar um Bitcoin, dar um Bitcoin, não, 0.001, mandem Bitcoin, mandem criptomoeda, mandem o que tiver que ser, ainda não sei o que é, o que a gente vai fazer, mas, assim, vão ter vários produtos, quero dizer o seguinte, quem quiser contribuir com Sunlight, vai lá, contribui com o projeto, quem quiser contribuir com o Engine, que está se formando, aqui em cima do cara velhos, contribui aí, então, tem vários subprodutos, e o jogo em si mesmo, eu não vou fazer ele open, porque vai ser um jogo meu, não sei se eu vou vender, ou se eu vou distribuir ele, na Steam, de graça também, talvez eu possa até fazer, algo, como crowdfunding, quem quiser comprar ele, compra ele, vai ter tal coisa, vai ter tal coisa, não sei, o jogo em si, eu não pretendo lançar ele em open, mas, os subprodutos, eu pretendo, criar comunidades, o Sunlight, o próprio cara velho, o Zengine, esse cara velho, talvez, não sabemos como vai chamar, possa ser subprodutos, aí sim, pode ser, produtos de comunidade, de open source, vamos entender, como vai funcionar, e aí vai, e esse daqui, era o que eu tinha para mostrar, sobre o que nós fizemos aqui, o que nós estamos trabalhando, nesse interim, do jogo, sobre o jogo, que já foi feito, a partir de agora, está mais fácil, porque eu só estou trabalhando mesmo, agora que eu fiz o script aqui, em Lua, a integração com Lua, foi rápido, fiz em um dia, essa integração bem simples, Lua é muito fácil, Lua é muito fácil, de integrar, eu já tinha trabalhado isso, há muitos anos atrás, até com o meu amigo Antônio, ele está inscrito aqui no canal, se você, Antônio, está vendo esse vídeo aí, você deve estar, se lembrando, porque o Antônio, é um dos primeiros, que integrou Lua, em script, em produtos comerciais, no Brasil, na época, foi no final dos anos 90, quando Lua, ainda era conhecido, mas não era tão, era mais conhecido lá fora, como tudo brasileiro, mais conhecido lá fora, que a LucasArts já tinha feito, integrações nos jogos dela, e outros já tinham feito também, e tudo mais, e, e, era mais famoso, e, na época, a gente trabalhava com telecom, e, nós criávamos nossos próprios, mecanismos de scripts, que, não eram tão bons, mas, funcionavam para a época, e, até que se integrou, o Lua, né, integramos em Lua, eu mesmo fiz algumas, integrações, no produto lá, que, mas é um produto comercial, né, para outro fim, diferente, desse daqui, então, ali que foi o meu primeiro contato, integrando Lua, com, um engine, né, de telecom, na época lá, então, isso já, opa, legal, tem várias possibilidades, e aí, eu lembrei disso, falei, cara, por que não Lua aqui, né, muita gente está usando para jogos, ele, basicamente, a comunidade de jogos, que, que, transformou ele em mainstream, vamos dizer, quando a LucasArts, né, e outras empresas menores também, acho que a LucasArts foi o grande case, do Lua, né, e para, é, para jogos da época, acho que, Green Fandango, inclusive, o Green Fandango, tem até um bar lá, o personagem entra num bar, e o bar chama Lua, tem uma luinha assim, chama Bar Lua, em homenagem à linguagem, né, então, é, é isso aí, né, minha primeira, minha segunda, vamos dizer assim, é, experiência com integrações em Lua, é aqui, no meu jogo, a primeira foi comercial, há mais de, uns 15 anos atrás, Antônio, se você estiver ouvindo aí, abraço aí, para você, é, então, digam aí, o que vocês acham aí, dessas ideias todas, né, vamos ver, vamos seguir aí, na, no desenvolvimento desse jogo, ele vai seguir ainda mais, acho que mais uns seis meses, ainda, para, ele começar a ter uma forma mais final, vamos dizer assim, mas já tem muita coisa, agora ele já está mais fácil, de colocar features nele, né, eu estou facilitando, criando essas, essas integrações com scripts, já coloquei muita coisa aqui, eu vou mostrar só um overview, meio que rápido, aqui, scripts, é, vai buscar nesse diretório, né, então, o jogo, vai pegar tudo de lá, os sprites estão todos aqui, na pastinha de sprites, os, está, aqui, configs, ó, tem aqui, ó, toda movimentação, que antes era hardcoded, né, antes, tudo isso daqui, esse, esse parâmetro dos inimigos, é, é, para carregar os sprites, é, e dizer, que tipo de sprite é esse, que que ele representa, e tudo mais, era feito hardcoded, agora não, ele é arquivo de configuração, totalmente aqui, move, cylinder, ship to screen, ó, então, quando você tem, esse tipo de movimentação, que você passa aqui, deixa eu ver se eu tenho uma dessa aqui, ó, aqui, aqui, ó, não, não tem, vou pegar rapidinho, aqui, ó, vou pegar esse último aqui, que eu sei que tem, ó, quando ele, manda mover, esse, ele vem aqui no script, e manda, mover, isso aqui, ó, ó, ele mandou, é um estado aqui, que move a, a nave nômade, para screen, do lado direito, eu tenho lado esquerdo, né, lado esquerdo, lado direito, o que que acontece, ele, tem uma configuração, para isso, né, ele sabe qual que é a direção, ele, aqui tem a configuração, sobre a direção, a, tipo de movimentação, não lembro, né, mesmo, mas o que que é, o tipo da nave, a distância entre os inimigos, número de sprites, que tem que ir, aqui tem um parâmetro, é, interno, tem um monte de configuração, aqui, ó, aqui, ó, ele, como que ele começa, como que ele termina, não lembro mais, isso daqui, que que é isso aqui, moving mode, eu acho que é o modo, como ele move na tela, se ele, se é noidal, não sei o que, tudo isso daqui, antes era hard coded, eu movi isso tudo, para, para a configuração, e a maior parte das coisas, foi esse, desse trabalho aí, foi de, organizar esse jogo, para ele se tornar fácil, de eu configurar, de eu criar novas, novos inimigos, e colocar isso em arquivos, aqui, de tal forma, que eu consiga, fazer essa integração, com o jogo, entre o script, e o que vem, o que está sendo carregado, de fato, aqui, os arquivos, todos os arquivos, que são carregados, aqui, eu tenho aqui, o sprite file, ele lê o chip, ou seja, ele vai lá, é esse, sprite set, olha, aqui, todos os sprite sets, aqui, qual que é o arquivo, qual que é o esquema, de animação, daquele sprite, parâmetros, aqui, bem específicos, está tudo, agora, separado em config, isso daqui, separar em config, e criar essas configurações, aqui, deu muita agilidade, para a programação, porque está ficando, tão complexo, o código em C, para mover, para manter, essas configurações, em C++, que eu falei, não, isso aqui, está impossível, né, deixa, agora, chegou, quando chegou nessa hora, eu falei, está na hora, de organizar, a partir de config, pronto, isso daí, eu já separei, já ficou mais fácil, não é simples, ainda assim, tem uma certa relacionamento, que você tem que fazer aqui, nos estados de movimentação, com os seus arquivos, e com o seu sprite set, tem o relacionamento aí, mas, é muito mais fácil, de fazer, mexendo no JSON, no arquivo de configuração, do JSON, do que fazendo isso, em C++ direto, impossível, já estava ficando impossível, porque a quantidade de inimigos, que já tem, já estava começando, a ficar algo gigante, então, você tem que reorganizar, você tem que fazer isso, em termos de config, e foi o que eu fiz, em termos de script, foi o que eu fiz também, então, eu diminui o escopo, do, da camada, de C++, eu estou diminuindo, ela cada vez mais, eu quero que ela seja, mais simples, e bem pequenininha, um core, bem enxuto, ele tem que ser um core, só para fazer, é, coisas de, de, de engine mesmo, são primitivas, de engine, que você espera, de um engine de jogos, né, não lógica de, nele, eu não quero, acho que era, essa era a grande dinâmica, essa foi o grande, até voltando para o que eu falei, do Antônio, é, se tiver aí Antônio, manda um abraço, manda um, comentário aí, né, na época, nós fazíamos, muita da dinâmica, era feita em C++, dinâmica de conversação, dinâmica de interação, com usuários, via voz, e tudo mais, era feita em C++, chega um momento, que fica tão complexo, que não dá mais, para você fazer, então é a hora, que você tem que mandar isso, para uma linguagem scriptável, e é isso que eu estou fazendo, entre config, e linguagem scriptável, a ideia é essa, é diminuir, fazer com que o engine, seja muito específico, para fazer uma, uma tarefa, que é, implícita, é relativa, só ao que ele tem que fazer, tá, então, assim como lá, era, tratar só com, com dados de voz, interação com o usuário, aqui ele é, tratar com sprites, tratar com, elementos, que vão na tela, sem mexer com lógica, é, da aplicação específica, no seu, no seu engine, direto, então seu kernel, ele fica, muito separadinho, muito bem definido, para que que ele serve, né, no começo não tínhamos, não tinha essa ideia, porque a ideia era, vamos fazer, e vamos entender isso, vamos chegar nesse momento aí, de, é, entender essa dinâmica, o que que vira engine, o que que é biblioteca, o que que não é, agora a gente já está começando, até essa ideia, é hora de, fazer refactoring, né, nesse momento, eu já estou escrevendo o código, tudo que está saindo, a partir daqui, ele está saindo, focando, focando em, virar, lua, tudo scriptável, para lua, porém, algumas coisas, que já estavam feitas, por exemplo, movimentação de sprites, dinâmica de inimigos, ainda vai ser feito, em ser mais, mais, antes, ou, antes do fim do projeto, tudo vai ser, nós vamos ter, três produtos, teremos a biblioteca, Sunlight, teremos o, o engine, escaravelhos, e teremos o jogo, caravelhos, né, então, sei lá, eu acho que é ambicioso isso, mas parece que está indo para esse caminho, é um trabalho também, que ele é despretensioso, de aprendizado, puramente aprendizado, e quem sabe, fazemos aí, uma comunidade, de um engine novo, não sei, não é, é, o intuito aqui é aprender, e, tentar, compartilhar isso daí, ao máximo, né, vamos ver se, teremos dessa vez, ao contrário, do que foi o planeta messenger, há 20 anos, onde a maioria, era estrangeira, e a minoria, quase ninguém, era brasileiro, na verdade, ninguém, só 20 anos depois, apareceu, uma nova geração, perguntando sobre aquilo, e, e tendo interesse, né, mas na geração, na época, ninguém teve, aqui no Brasil, mas fora, teve um relativo, teve um relativo feedback, bom, as pessoas contribuíam, era bem legal, vamos ver se, a gente faz algo, diferente esse ano, dessa vez, temos redes sociais, temos, formas de comunicar, mais efetivas, do que era, no início dos anos 2000, né, então, vamos deixar aqui, esse conteúdo, mais um vídeo, aqui do, Sunlight, é, vamos, é, antes era, Sunlight, e Cara Velho, o primeiro vídeo, foi sobre Cara Velho, o segundo, eu já apresentei a Sunlight, Sunlight, Cara Velho, e agora, podemos falar, que temos, a, Scara Velho, Cara Velho, e Sunlight, ou Cara Velho, Scara Velho, e Sunlight, temos três layers, aqui, o jogo, um engine de jogos, e uma biblioteca, é, de primitivas, de, para jogos, aí, vamos ver, se você gosta, desse tipo de conteúdo, aí, deixa um like, aí, se você quer, ver mais tipos, de, é, vídeos, nesse molde, é, se inscreve, aí, né, no canal, né, e deixa os seus comentários, aí, também, né, e, a gente vai falando, aí, e vai criando, novos, é, é, conteúdos, com base, nisso aqui, teve bastante feedback, bom, na última, como é que, como vai ser essa, aí, tá, se inscreve, aí, no canal, deixa um like, também, no vídeo, eu sei, eu vou olhar, isso daí, isso daí vai ser um reflexo, de se, tá tudo, se o pessoal tá curtindo, isso aí, esse tipo de conteúdo, tá, então, deixar por aqui, ficamos por aqui, até mais.